No mundo da perfumaria, dois fatores são determinantes para a escolha do seu perfume, a sua pele e o seu olfato. O restante são só variantes. Quer saber por que eu falo isso? Logo após a vinheta, me aguardem! Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. Lá tem sempre novidade e está rolando uma promoção, que é a Quarentena Perfumada. Participe, é muito legal. Quem sabe vocês não ganham um perfume bacana aí. Bom, gente, eu comecei esse vídeo com uma frase de efeito ou de defeito, que é o meu pensamento, a minha linha de pensamento. Nós, youtubers, somos responsáveis pelo que indicamos, pelo que trazemos nos nossos canais. Mas é só a nossa opinião sempre. Não existem verdades absolutas. O que vai definir qual será o melhor perfume para você é o teste na sua pele, é o teste do seu olfato. E, dito isso, eu não estou aqui me eximindo de qualquer culpa que alguém venha me atribuir. Ah, eu comprei um perfume, não gostei, você me indicou. Até porque acontece muito o contrário. As pessoas vêm me agradecer por alguma indicação que eu tenha trazido no canal ou até lá no meu Instagram. raramente alguém chega, ah, aquele perfume que você falou, eu não gostei tanto e tal. Mas acontece. Eu não sou o dono da verdade e nem pretendo ser de forma alguma. Eu venho trazer para vocês um conteúdo, perfumes que eu provei, que eu gosto. Não trago para o meu canal perfumes que eu não gosto, marcas que eu não gosto, seja qual for a questão. Eu não vou querer um canal para ficar criando polêmica em cima de marcas. Não. Acho que a gente não precisa disso para crescer. A gente vem trazer o que é bom, o que dá para entreter vocês de uma forma sadia e levando um conteúdo que vocês gostam também, que é a perfumaria. Eu já fiz aqui no canal um especial da Lab 8 Fragrances com perfumes masculinos. E hoje é o dia delas. Eu trouxe quatro perfumes que são inspirados, perfumes muito bons, que realmente me surpreenderam. E um tem até uma historinha por trás muito bacana. A caixa da Lab 8 Fragrances é padrão. Ela vem com essa abertura atrás, que é justamente para aparecer a fragrância que ela representa. O nome da fragrância. E tem também sempre a pirâmide olfativa aqui em cima. Todos os perfumes em concentração eau de parfum com 26% de essência. Gente, é top. Muito bom. E o primeiro que eu vou trazer é o Rosé. Inspirado no Chuan Chuan Vip Rosé de Carolina Herrera. Mais badalado impossível, né? Um perfume que todo mundo conhece. Quem não conhece, deveria conhecer pelo menos aí no shopping, provando na fita olfativa ou na própria pele. Porque é um perfumaço, gente. Perfume muito gostoso. Esse aqui é o frasco. A tampa prende muito bem. O rifador padrão deles, top. Olha esse suco. E olha o ar-condicionado jogando nos meus olhos, mas está ótimo. Gente, saída. Fresquíssima. Uma frésia, uma mandarina com uma bergamota abraçando. Ou seja, tem um frutal sofisticado e um floral sofisticado andando em conjunto nessa saída. É muito agradável. A nota de flor de laranjeira, a íris e o jasmin também estão presentes aqui. O fundo tem uma baunilha, que adocica muito o perfume na secagem. O sândalo e o patchouli. Eu acho esse perfume com cheiro de festa. É cheiro de balada, cheiro de felicidade, cheiro de alegria. É para um encontro casual. É versátil. Você usa em qualquer tempo, em qualquer hora. Perfume fresco, gostoso, que tem uma fixação legal. Na casa aí, na minha pele, de sete a oito horas, tranquilo, com a projeção de uma hora. É um perfume que ele tem um que agridoce. Tem como se fosse um pêssego em calda, a calda do pêssego misturado com champanhe, fazendo um licor. E aquele cheiro sobe, gostoso. Gente, é delicioso. Tem uma coisa metálica nele, ao mesmo tempo medicinal na secagem. Muito, muito, muito agradável. Esse aqui é o rosê da Lab8 Fragrance. E fumaço, gente, recomendo muito. Saímos de um perfume com uma aura de festa e entramos num perfume mais austero, mais rígido, mais severo. Um perfume que representa o que foi Cocô Chanel. Eu sou extremamente disciplinada e obstinada. Estou falando do contratipo do Cocô Mademoiselle. Esse aqui é o Mademoiselle, da Lab8. Perfume extremamente elegante. Esse perfume é aquele perfume que determina a mulher independente, a mulher que tem a sua ascensão profissional, que fulgura nas mídias sociais como top de qualquer posição que ocupe. É um perfume Chanel, gente. É Chanel. Representa Chanel. O rifador. Gente, é uma madeirada oriental muito gostoso, com um patchouli muito, muito, muito redondinho na saída. Adocicado, mas nada extenuante, nada que fique pesado. É aquele adocicado na medida, aquele adocicado perfeito. Gente, esse perfume é uma coisa, me conquistou. A Lab8 está de parabéns. Quero deixar aqui registrado meu parabéns para vocês, porque isso aqui, gente, está muito fiel. Está um inspirado muito fiel, com muita qualidade. Eu não estaria aqui falando, arriscando a minha reputação de pequeno youtuber, é verdade, mas eu tenho alguma reputação dentro da perfumaria. Eu não estaria indicando para vocês se não fosse muito bom. É delicioso. Se você é uma mulher que é independente, que gosta de passar essa figura de determinação, de disciplinada, de mulher que chega aos seus objetivos, Mademoiselle da Lab8, super recomendo. Nós que lidamos com perfumaria, algumas vezes pegamos um certo, desculpem a palavra, um ranço por algum perfume. Mas não é que ele seja ruim. É de tanto que a gente sente o perfume, ou de tantos contratipos que surge, acaba cansando o fato. E a gente acaba torcendo o nariz para quando surge mais um contratipo, ou a gente vai conhecer mais um contratipo de determinada marca. Eu tenho esse ranço com o perfume Good Girl, do Carolina Herrera. De tanto que eu senti, de tantos contratipos, alguns bem lamentáveis, mas faz parte. É o nosso hobby de sentir os perfumes, a gente acaba tendo acesso a coisas boas e coisas ruins também. Aí me foi oferecido o It Girl, que é um inspirado no Good Girl, do Carolina Herrera. Aí eu falei com o Guilherme, lá da Lab8, ai não, inspirado no Good Girl não dá, não consigo. Ele, cara, tenta. Vai porque é um dos mais vendidos, é um perfume que é muito procurado e que faz muito sucesso. Então, vamos ver, né? Peguei. Gente, o que que é isso? Quem gosta do Good Girl, esse aqui ficou melhor. Por que que ficou melhor? Ele tem o equilíbrio no cacau e naquela saída de amêndoa do Good Girl, que às vezes ofende um pouquinho a nossa narina. O Good Girl, às vezes, ele é um pouquinho agressivo na saída. Sai ali muito doce, muito seco às vezes, e depois adocica. Esse aqui não, já sai doce aveludado. É uma coisa incrível. O jasmin dele também é um jasmin árabe. Muito gostoso. Um dos melhores jasmins da perfumaria que eu já senti. Perfume que me agradou, assim, e que eu tenho muito a agradecer a você, Guilherme. Esse aqui até eu uso, cara. Não é a Good Girl, Good Girl é pra menina. Eu uso. É muito gostoso. É muito elegante. É muito sensual. Tem uma excelente performance. Passou da minha pele aí de nove horas na fixação. E a projeção dele? É uma projeção que ela engana. Você parece que não está sentindo e está todo mundo em volta sentindo e perguntando que perfume é esse que você está usando. Mas você mesmo, talvez seja a grande virtude. Porque a projeção do Good Girl, ela é enjoativa. Chega uma hora que você não quer mais sentir esse aqui, não. Você para de senti-lo enquanto todos estão sentindo e apreciando. Então, coisa maravilhosa da perfumaria, né? E a Lab8 trazendo aí pra gente. Eu quero mais. Quero mais, pode vir. É muito gostoso. Gente, a amêndoa, o capé, o jasmin que eu já falei aqui. Adocicado com a fava tonka. O cacau que tem. É tudo, 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 tudo. Muito, muito harmônico. Muito gostoso. E quem não conhece o Good Girl, recomendo conhecer. Vai lá na Lab8 de Pragrance e procura esse perfume aqui. Me surpreendeu. Tiro até o meu ranço do Good Girl. Juro pra vocês. Por último, mas não menos importante, é um perfume inspirado num perfume de 2005, que eu já não senti há muito tempo, mal lembrava o cheiro e que trouxe à minha mente o perfume antigo, muito gostoso, muito sexy, muito elegante, pra ocasiões especiais, perfume pra festa, casamento, enfim, sem muito mistério. O Flower, que é inspirado no Flower Bomb do Victor & Rolf. Como eu já disse, um perfume de 2005 e o Victor & Rolf é um perfume premiado pela FIFA, o Oscar da perfumaria, ele ganhou. Gente, o que dizer desse perfume? Sabe quando você não tá esperando nada demais e vem o tudo demais? Foi esse aqui. Ele tem uma saída ali de jasmin com bergamota e uma nota de chá. A nota de chá eu nem sinto tanto. Eu sei porque tá descrita aqui na pirâmide olfativa. Mas esse jasmin, a bergamota, eu acho que a LAB8 é perita em jasmin, porque esses perfumes que tem jasmin deles, é uma coisa de louco, gente. Pra quem gosta da nota de jasmin, olha, mais um, hein? Mais um. Tem também aí uma laranjeira, uma rosa, o patchouli, tudo em perfeito equilíbrio. Como eu já disse, um perfume pra ocasiões especiais, elegante. Ele é sensual, mas não sensual no sentido sexual, sensual no sentido de charme, de empoderamento, de... Como quisesse te seduzir. É um perfume perfeito da LAB8, mais um. Eu já tô querendo, inclusive, conhecer os outros que ainda não vieram. Pra fazer, quem sabe, mais um especial aí pra vocês, porque tá valendo muito a pena conhecer essa marca. Eu não traria no meu canal se não gostasse. Tem outras marcas que já entraram aqui na minha casa, que eu já experimentei, que eu já senti, e que eu não vi qualidade pra trazer pra vocês. Eu sei que o que vai determinar é a pele de vocês e o olfato de vocês. Mas como eu tô aqui pra trazer uma figura de linguagem, um sentido figurado do perfume, demonstrando o que é o perfume pra vocês, então eu faço questão de trazer os perfumes que pelo menos me agradem. Nunca vou trazer um perfume pra vocês que não teve um conceito minimamente satisfatório. E a LAB8 não tem nada de mínimo. Tá sendo o máximo de perfumaria, de inspirados contrativos. Tá sendo excelente a minha experiência com a LAB8 fragrâncias. Sempre que vocês forem comprar algum perfume lá com a LAB8, eles vão mandar o catálogo pra vocês, muito bem feito, muito bacana, num papel revista muito legal, uma textura jóia, mostrando todos os perfumes. Dá pra ver aí direitinho? Tá bonitinho? Olha só, gente. É muita coisa bacana que tem aqui, que eu digo que vale muito a pena experimentar. E ainda tem também as embalagens pra viagem. Gente, olha isso. Olha que mimo. São 20ml de perfumes que eles também vendem. E vale muito a pena pra usar na Necessaire, pra você ir viajar, pra passeio, pra se reaplicar o perfume, pra quem gosta. Apesar que fixação e projeção não faltam nos perfumes da LAB8 fragrâncias. Muito obrigado por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Realmente é uma marca que me surpreendeu bastante positivamente. Então, nada mais justo que compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Continue se cuidando nessa quarentena, que eu quero ver vocês muito tempo aí do outro lado. Muito obrigado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.